Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, um espacinho de dicas, tá? Sempre a gente fala de tudo um pouquinho. E conta uma coisa, você tem dificuldade de cuidar da sua pele no verão? Sabe a maneira correta? Porque é bem diferente o jeito que a gente cuida no verão e o jeito que a gente cuida no inverno. Então é importante a gente saber essa diferença pra nossa pele não sofrer tanto, não sentir tanto, não é assim? E principalmente a gente que tem pele madura, muitas vezes acontece, a pele fica mais ressecada ou mais sem hidratação. Porque a gente fica com medo de cuidar dessa pele e acaba reduzindo a quantidade de hidratação, mas a pele sofre muito. E aí a gente quer todo mundo aqui bonita, todo mundo com a pele maravilhosa, porque esse é o propósito desse canal. Mas olha, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, tá? Ativa o sininho, porque só assim que o YouTube vai te contar que tem vídeo novo. Ele é preguiçoso, não conta não, mas aí a gente ativa o sininho e fica sabendo de toda a novidade que tem por aqui. Eu quero dar pra vocês nesse vídeo algumas dicas e elas são muito importantes porque a nossa pele, ela não só tem que ser hidratada, mas também tem que ser limpa da forma correta. Então nós vamos começar com os cuidados de limpeza dessa pele. Simone, mas não é tudo igual? Olha, não tem uma regra, mas não é tudo igual. Por exemplo, no verão a gente usa muito protetor solar, reaplica e a gente vai mais tempo à praia, não é assim? Ou na piscina, toda hora a gente tá passando protetor solar e dependendo do seu protetor solar, você precisa retirar esse protetor da forma correta, senão ele não vai sair da sua pele. Por exemplo, o filtro solar químico, que é o filtro solar que a gente normalmente compra na farmácia, ele é mais levinho. Então, esse filtro solar, ele pode ser tirado apenas com um demaquilante, com um sabonete de lavar o seu rosto, ele sai. Agora, o protetor solar físico, que é composto de alguns minerais, esse protetor solar, ele não sai com água e sabão. Ele precisa ser retirado com óleo. Então, não adianta você pegar, por exemplo, todo protetor que tem o dióxido de zinco, de titânio, né, que é tipo a pasta d'água, pra vocês entenderem. Esse protetor solar, ele precisa ser retirado com óleo. Então, não adianta, se você usou um protetor o dia inteiro e sua pele tá toda obstruída, você vai lá e só lava ela com água e sabão, passa um demaquilantezinho simples, sem ser um bifásico, não vai sair. Então, você tem que saber, olha lá na composição do seu filtro, se ele é físico, se ele é químico, e aí sim, você vai retirar esse protetor da forma correta. Eu quero mostrar pra vocês aqui alguns tipos de produtos que eu uso pra retirar o protetor solar. Pra gente retirar esse protetor solar, tipo pasta d'água que eu falei, tá? Geralmente, os asiáticos, eu uso muito o protetor da Biore, às vezes da Nivea, que são aqueles que vêm até com a bolinha pra você agitar. Eles são protetores físicos, então eu uso óleo de coco pra passar no meu rosto, que é uma forma excelente de você retirar esse protetor. Ou você pode usar o Cleanse Oil, qualquer marca. Aqui no Brasil já vende, né? Algumas farmácias tem o da Biore e é muito comum. Esse aqui é um asiático, que eu compro também, mas você pode usar, se você não achar um Cleanse Oil, o óleo de coco. Qual que é a diferença entre eles? O Cleanse Oil, quando você molha seu rosto, isso aqui se transforma numa aguinha e não fica com a pele oleosa. O óleo de coco, você tem que lavar ele com sabão pra tirar, porque senão a pele vai ficar oleosa. O resultado é igual, ambos tinham do mesmo jeito. A diferença vai estar no preço e na praticidade, tá? Então, se você não puder investir no Cleanse Oil, não tem problema nenhum. Pode usar o óleo de coco que você vai amar, sem contar que ele vai tratar a sua pele também, porque é maravilhoso pra pele. Então, você pode retirar com isso. Então, nós falamos aqui da importância de retirar o filtro solar e como que a gente retira o filtro solar. E a maquiagem? É a mesma coisa. Gente, maquiagem, nunca durma maquiada. Chega no final do dia, mesmo que você tomou um banho. Mas, por que você tomou um banhozinho 5, 6 horas e foi sair com a maridão, com o namorado, passear por aí. E aí, deu a hora de você dormir, você não tá suada, não vai tomar banho. Ai, que preguiça, tô cansada, vou deitar e vou dormir. Nada disso, preguiçosa. Vai lavar esse rosto, tirar essa maquiagem, porque a sua pele, se ela ficar suja, ela vai ficar com comedão depois. Assim, vai ficar propício a dar espinha, porque vai acumular bactérias no seu rosto. E a sua pele vai ficar mais envelhecida, vai ficar mais ressecada, vai ficar feia. Não é isso que a gente quer. Simone, como que eu posso tirar essa maquiagem à noite? Tem uma regra? Eu tenho que fazer assim? Não tem regra. Mas você tem formas, igual eu falei do filtro solar, também tem as formas aqui de retirar a maquiagem. E aí, pra gente ficar assim, bem original, vou fazer ao vivo com vocês. Como diz o outro, quem sabe fazer ao vivo? Vamos lá, olha só. Vou mostrar pra vocês aqui. Vocês podem retirar com um leicinho, tem maquilante, que tira a maquiagem. Só que eu vou ensinar como que eu faço, tá? Vocês podem usar uma água bifásica. No caso aqui, essa aqui da Nive, eu gosto muito dela, porque ela é grande, rende muito. E essa tem água micelar nela, então você pode usar um demaquilante bifásico. Você pode retirar a sua maquiagem usando o óleo de coco. E você pode usar retirando com o Cleanse Oil. Então, essas são as formas que você tem que tirar a sua maquiagem. De escolha que você gostar mais ou que o seu bolso pode pagar. Ah, Simone, só com água e sabão. Não, não tira. Não vai sair. Então, ó, vou mostrar pra vocês aqui na prática, por exemplo. A gente pegaria uma... Eu tô com um algodãozinho aqui. Esse aqui eu não gosto muito dele, não. Mas só pra vocês verem. Se nós fôssemos usar o demaquilante em forma de lencinho, e você for usar ele sem passar nada nele, o que que eu te digo? Você vai ter que fazer muita força pra que isso tire tudo da sua pele. O que que eu te aconselho a fazer? Usar um demaquilante no lencinho, mesmo que ele tenha um pouco de demaquilante. Porque mesmo assim, você vai estar ajudando a não ter que fazer força no seu rosto. Porque aqui já vai estar encharcadinho, e aí você vem retirando. Então, aqui, ó, eu coloquei o demaquilante. Agora eu venho, ó. E eu não preciso de fazer tanta força. Tá vendo? Eu vou passando e mostrando pra vocês, ó. E aí você vem devagar e vai retirando essa maquiagem do seu rosto. Então, a gente vai tirar desse lado aqui, ó. E retira bem, ó. Tá vendo? Aqui nos olhos. Não fique apertando e fazendo força. Geralmente eu coloco, massageio um pouquinho e puxo devagar. E, ó, vai tirando tudo. E vai virando o seu lencinho e retirando essa maquiagem. Tá? O outro lado, a gente poderia retirar com o Cleanse Oil ou o óleo de coco. Eu vou passar aqui o óleo de coco, gente. Porque eu gosto mesmo. Eu amo o óleo de coco. É barato. Você compra em qualquer farmácia. Eu acho que ele deixa a pele bem nutrida depois. Ai, Simone, eu tenho muita espinha. Não tem problema nenhum. Porque você não vai deixar esse óleo de coco ficar no seu rosto depois, gente. Você vai passar o óleo de coco. Depois você vai lavar o rosto novamente. É assim que a gente vai fazer. Então, você passou o óleo de coco, ó. Vem com ele aqui nos olhos. Bem delicadamente, ó. Olha só como é que já tá tirando todo o meu rímel. Ó. A máscara de cílio sai todinha, ó. Pronto, ó. E a gente tá tirando. Aí, você vai lá, lava o rosto. Ou você viria. Vamos supor que você tá no quarto ou num lugar que você não poderia retirar. Você viria com o seu lencinho, ó. Delicadamente. E tirando a sua maquiagem. O certo é você passar o óleo de coco e lavar o seu rosto. Eu só estou tirando aqui com o lencinho porque eu estou gravando aqui pra vocês. E, por exemplo, eu não tenho que sair desse lugar que eu estou. E lá no banheiro, lá vai. Eu tô fazendo aqui assim pra vocês verem. Inclusive, ó. Eu tô com uma espinhazinha aqui. À noite, eu ponho uma gotinha de óleo de coco nela. E ela vai secar. Por quê? Porque o óleo de coco, ele é bactericida. Ele é anti-inflamatório. Ele é comedogênico. Se você pegar e lambuzar seu rosto de óleo de coco, aí sim ele pode deixar você com a pele oleosa. Mas, caso contrário, você pode só pontuar na sua espinha. Então, aqui nós tiramos a nossa maquiagem. Tiramos o protetor solar. O que foi? E a pele tá pronta. Agora pra quê? Pra você lavar e depois hidratar essa pele. Simone, mesmo que eu usei um demaquilante e minha pele não está oleosa, eu tenho que lavar? Olha, eu lavo. Eu não deixo a minha pele com produto nenhum. Eu termino aqui de passar ou o demaquilante ou o creme de óleo. Lavo meu rosto. Com qual sabonete? O que você estiver usando, que a sua dermatologista passou. Ou um sabonete de neném. Você vai lá, lava o seu rosto normalmente. E aí você vai fazer a hidratação da sua pele. Suponhamos que a nossa pele já está limpinha. Agora a gente vai fazer uma esfoliação nessa pele. Pra gente poder hidratar essa pele. Simone, como que eu posso fazer uma esfoliação? De várias formas. Você pode fazer uma esfoliação usando uma buchinha vegetal, que é essas que a gente acha pra comprar. Eu geralmente as minhas eu deixo elas cortadinhas assim, mais fininhas. E aí depois eu umedeço e amuleço ela bem na minha mão com água mais quentinha. Aí depois eu venho com sabonete ou com um soro, sabe? Fazendo a massagem na hora de lavar. Eu já faço essa esfoliação. Quando eu vou fazer com a buchinha. Então eu ponho sabonete e vou fazendo levemente. Lembrando que isso aqui é bem abrasivo, né? Assim, o atrito é bem forte na pele. Então tome cuidado. Faça com delicadeza pra você não agredir a sua pele. Uma outra forma seria um esfoliante que você compra pra fazer, né? Já que vem pronto, por exemplo. Esse aqui é um importado, mas você acha de várias marcas. Então ele vem, ó, um esfoliantezinho assim. E a dica que eu dou pra você, se você não quer gastar dinheiro com isso, dentro de casa você tem esfoliante também. E você pode fazer com o que você tem dentro da sua casa. Eu trouxe aqui pra vocês verem. Essa vasilhinha eu tenho mel, pó de café. E aí eu vou colocar aqui umas três, quatro, cinco gotinhas de óleo de coco na minha misturinha. Eu vou colocar também duas gotinhas de óleo de rosas, tá? É só rosas, isso aqui não é rosa mosqueta, é óleo essencial de rosas. O negócio é de descer, né? Isso. Duas. Existe uma diferença de óleo essencial pra óleo vegetal, tá? O óleo essencial ele é puro, ele é bem concentrado. Aqui eu tenho gerânio, vou colocar também uma gotinha de gerânio. Porque eu não quero, eu quero essa pele bem leve. E aí a gente vai misturar, eu peguei um copinho tão pequeno, gente. Faz de conta que não tem nada entornando aqui. O Samuel não tá vendo entornar nada, não tá rindo de mim, nem vocês. E aí a gente vai colocar soro fisiológico. O meu soro fica nessa vasilhinha aqui. Aí você coloca mais ou menos uma colherzinha. E vai misturando até ter uma consistência legal. Algumas pessoas colocam açúcar. Eu já até ensinei uma vez fazer o coffee scrub. E mandei colocar açúcar. Mas eu não recomendo mais. Eu prefiro assim, ó. Então a gente vai fazer essa misturinha. E agora, minha amiga, eu vou ficar com essa cara linda pra vocês verem. Porque quem sabe faz ao vivo. Olha só. Nessa consistência que fica a sua mascarazinha. Isso aqui você pode fazer. E pode, além de massagear o seu rosto, deixar um pouquinho no seu rosto. Porque o café tem propriedades. Vão tratar a nossa pele também, tá? Ó, tá vendo aqui? Só tô pegando a colher, hein? Isso que eu fiz aqui daria pra fazer em você. Daria pra fazer no filho, no marido. Olha, gente, não faça isso com o rosto queimado de praia. Tô supondo que você já usou o verão. Aproveitou tudo que você tinha que aproveitar. Igual, por exemplo, eu cheguei da praia essa semana que passou. Como eu não cheguei muito queimada, eu posso fazer isso no meu rosto. Então, ó. Tá vendo? E a gente vai fazendo leves movimentos. Sem ser agressivo. Ó. Não precisa chegar no seu olho. Aqui, ó. Só vem até aqui. E aí a gente vai passando. E fazendo essa bagunça que eu tô fazendo aqui. Você vai fazendo na sua casa também. Não se assuste. Faz bagunça. Mas eu, pelo menos, esse momento eu me permito. Tá? É o meu momento. Eu estou cuidando de mim. Eu sugiro pra você fazer uma coisa muito maravilhosa. Liga meus vídeos do YouTube. Lá no meu canal. Aqui, né? Claro. E coloca meus vídeos pra passar. E vai me assistindo, amiga. E aprendendo muita coisa boa. Porque eu deixo muita dica legal pra vocês. E aí a gente vai ficando juntinhas. E você vai cuidando da sua pele. Vai dizendo pra você assim. Olha, você é maravilhosa. Eu te amo. Você merece que eu cuide de você sim. Vou cuidar de você. E aí se o maridão tiver chegado em casa. Você chama ele e fala. Amor, vou cuidar de você também. É uma bobeira? Não é uma bobeira. Porque é uma forma de carinho que você está tendo com o seu marido. Talvez você deixe de fazer isso com vergonha. Achando que ele vai rir de você. E se você chegar perto dele e falar. Amor, vou cuidar de você também. E fizer uma máscarazinha nele. Depois hidratar o rosto dele. Gente, isso é uma forma de carinho. Isso é um amor. E às vezes a gente esquece de fazer isso, né? Por que a gente não vai fazer com o nosso maridão? Claro. Então, ó. Deixo aqui por 15 minutos. 20 minutinhos. Já fiz a esfoliação. E vou deixar agindo. Simona, eu não quero deixar isso agindo na minha pele. Eu posso só esfoliar e enxáguar imediatamente? Pode. Não tem problema. Ou você enxáguar ou você deixa 15 minutos para que o mel, o café, o óleo essencial entre na sua pele e ele faça efeito aqui um pouco mais. Sua pele está com os poros abertos, sugando tudo que você colocou nela. E agora eu vou esperar 15 minutos. Vou lavar e volto aqui para a gente fazer uma máscara. Gente, voltei. A pele já está limpa. Igualzinho a seda. Porque fica deliciosa. Simone, se eu não quiser fazer nada na minha pele agora, o que eu faria? Eu pegaria um soro fisiológico e borrifaria no meu rosto. Ou então eu passaria um ácido hialurônico e deixo ela descansar. Isso já é maravilhoso para a sua pele. Só que a gente vai fazer um tratamento mais intensivo aqui por causa do verão. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma máscara para poder hidratar esse rosto. Então eu peguei uma vaselinha normal. Vou fazer uma máscara de argila, que é o que eu gosto muito. E aí eu venho, vou colocar, vou fazer pouquinha, tá gente? Então eu vou colocar uma colher de argila. Vou fazer bem pouquinha. Vou colocar de novo o óleo essencial de rosas, que eu gosto muito dele na minha pele. Pode ser de lavanda. Pode ser o óleo essencial também de vetiver, que é muito bom. Eu gosto de usar o sangue de dragão. Quem me conhece aqui já sabe. Se você não sabe do que eu estou falando, eu não vou te contar. Você vai ter que vir aqui no canal procurar o vídeo sobre sangue de dragão, para você conhecer essa maravilha. Esse ouro, esse diamante, esse rubi vermelho. Porque, meu Deus, aqui é o gerânio. Que ajuda a fechar os poros. A pele está pronta. A argila está aqui. E aí a gente vai colocar soro, para umedecer essa argila. E aí nós vamos aplicar no rosto. Vou mostrar para vocês como que eu aplico. Simone, pode aplicar essa argila para a mão? Pode. Vou fazer uma lambança, mas pode. Ou então você pode usar um pincelzinho língua de gato, pincel de aquarela. Você escolhe. Então eu peguei esse pincelzinho aqui, ó. E vou aplicar. Gente, não apliquem só no rosto, tá? Aqui eu estou fazendo só no rosto, porque a gente está gravando. Mas quando eu faço sozinha, eu aplico aqui tudo, ó. Até na região dos seios. Eu aplico tudo. Então, como a gente está falando de verão, de pele que está precisando de uma hidratação maior, você pode aplicar também nos braços, sabe? Faça no rosto todo. E como eu fiz pouquinho, só para demonstrar, você pode fazer uma quantidade maior e aplicar uma quantidade maior também, ó. Essa aqui que eu estou usando é uma argila negra. Tem ela verde, se a sua pele for muito oleosa. A branca, vermelha, se a sua pele for madura. Também se a sua pele for mais seca. Porque, olha, tem muita menina mais nova que me segue aqui. Porque, eu não sei se você sabe, mas a pele seca, ela é muito parecida com a pele madura. Então, as meninas, pode ter... Eu tenho uma prima que tem 19 anos que ela tem. E a pele dela é bem seca. Todos os produtos que a minha pele gosta, tipo base, né? O primer, tudo, o hidratante, ela gosta. A pele dela agradece. Lógico que ela não precisa usar um produto anti-age, mas ela pode usar um produto próprio para essa pele seca. Então, se parece muito com a nossa pele. Só vou fazer aqui, gente, porque eu estou só demonstrando, tá? Então, a gente vai passar nessa região. Não chegue na pálpebra, porque essa região da pálpebra e aqui embaixo, ela é bem sensível. Nós estamos passando só nessa parte. Pode passar no pescoço, no colo. Aqui eu não vou passar para facilitar para mim. Coloquei uma colherzinha de sobremesa, olha. Já apliquei e ainda sobrou. Vamos supor que já tivesse secado tudo. Você quer que essa pele fique mais tempo com a argila? Ó, faz isso, ó. Tá vendo aqui? Que ela volta a umedecer? Sor fisiológico. Simone, se eu não tiver sor fisiológico, o que eu faço? Água filtrada ou fervida. Não use água da torneira. Água filtrada ou fervida. Então, aqui, ó. Deixa secar, enxaga a sua pele e aí a gente vai fazer o próximo passo. Vou esperar secar, vou lavar e já estou voltando aqui. Depois que você lavou o seu rosto, tirou a argila, gente, você não tem noção do que que fica a pele. Sabe o bundinho de neném, assim, que você passa o rostinho, tá aquela coisa mais iguatosa? Pois é, a gente fica assim, com a carinha, com o toque de bundinho de neném. Bom, você pode fazer nessa sequência uma hidratação. Você poderia fazer uma máscara de cremes no seu rosto. Pega algum creme que você gosta, por exemplo, esse da Embryoliz, gosto muito desse hidratante, ele é bem forte. Você poderia usar um Bepantol. Esse aqui pra pele oleosa, ele é o Oil Free, muito bacana também. Se você quiser fazer uma máscara em volta dos olhos, você poderia usar um creme Nivea, pra poder manter essa área bem hidratada. Então, o que eu te aconselho a fazer aqui? Passa um ácido hialurônico no seu rosto. Simone, não tenho ácido hialurônico, não tenho. O que eu faço? Então, pega um soro fisiológico, porque o soro fisiológico tem um pH semelhante com a nossa pele. Ele vai devolver, então, os minerais, os sais minerais, ó. Vamos passar soro na nossa pele. Aí, a gente vai hidratar. Ou você pode hidratar ela com o seu hidratante, que você gosta. Você pode turbinar esse hidratante um pouco mais. Pra hidratar, eu vou passar o Bepantol, porque ele tem... Ele é bem levinho, a textura dele. Esse aqui não tem óleo. Então, aqui, ó. Eu vou passar no rosto todo. E aí, a gente vai hidratar essa pele todinha. Ó. Passa o hidratante em volta dos olhos. Passa com carinho, tá? No testa, tudo, ó. E aí, pronto, gente, ó. Já tô com a minha pele maravilhosa. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha sido útil pra vocês esse vídeo. A nossa pele, ela precisa e ela merece todo o cuidado, todo o nosso carinho. Então, não fica preguiçosa, não. Então, cuida da sua pele, porque ela vai te agradecer. Ela vai responder pra você. Vai ficar brilhosa. Vai ficar viçosa. Vai ficar nutrida. E você vai passar o verão de boa. Com a pele bonita e radiante. Recebendo elogios. Do jeito que você merece. Olha, não esqueça, tá? Se inscreve aqui no canal. E não esquece de curtir e compartilhar o vídeo, se você gostou. Pessoal, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.